Hoje, sexta-feira, dia 1º de março, já viramos o mês. Já estamos entrando no segundo trimestre de 2024. Sol aliado com Júpiter. Sol em peixes, Júpiter em touro. Portanto, o céu hoje continua de bom humor, de excelente humor. Com essa parceria contagiante entre Sol e Júpiter. O dia é essencialmente positivo. Um dia de alegrias. As portas se abrem com facilidade. Não requer muito esforço. Tudo que depende do favorecimento da sorte, tem de acontecer hoje. Horizontes limpos, claros, nos convidam a percorremos caminhos mais ousados. E que nos levem a resultados maiores, mais generosos e mais auspiciosos. Mire alguma área da sua vida onde você perceba que você ainda não chegou lá. Lá onde você quer chegar. E sente que tem potencial para chegar. Mas ainda não rolou. Então, mire essa área e siga em frente. Com passos firmes e o coração confiante. Os astros estão conspirando a seu favor. Ou também podemos fazer de outra maneira. Um outro truque. Mire um assunto, uma área de sua vida, onde você só tem encontrado portas fechadas. Hoje, bata nelas de novo, nessas portas. As chances de elas se abrirem estão redobradas. É a tal da mão da sorte que está rolando hoje. Olá gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Espero que, como sempre, eu esteja conseguindo traduzir para vocês essa riqueza de coreografia, de movimento, de passos que o céu faz e refaz a cada dia, a cada semana. E eu estou aqui como tradutora, transcrevendo esses movimentos aqui para vocês. Espero que esses conteúdos sejam úteis e relevantes, como são para mim. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.